Tanto tempo Também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca Um te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava Um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e o seu sorriso ilumina minha vida e meus espaços E chega me dizendo num sorriso não me deixe nunca mais Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Pra se apaixonar sempre a tempo Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvi da tua boca Senti na minha boca Um te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava Necessitava Um amor Um amor Chegaste Senti na minha boca Um te quero Com um doce com caramelo Necessitava Um amor Um amor sincero Um amor sincero